Cara, eu só anuncio para quem quer comprar o meu produto. É só para quem, tipo assim, por exemplo, vamos pensar no conversão extrema. É só para o cara que tem assim, conversão extrema ou comprar conversão extrema. É só essa palavra-chave que seria... Na verdade, a gente tem muita questão da jornada do usuário, né? Para as pessoas entenderem o que a gente quer falar aqui. Porque tudo é uma jornada. Então, assim, às vezes a pessoa não conhece o Google. Mas o Google serve para vender mais na internet. Então, a gente pode usar palavras como aprenda a vender mais pela internet. Isso aí. Só porque essa pessoa vai ter que entrar... Em outra... Numa página... É, numa página, outra coisa. Mas é importante falar isso porque há demanda limitada para o seu produto ou serviço. Isso é fato. Eu, quando o cara digita assim, conversão extrema, curso conversão extrema, conversão extrema preço, etc. Ele vai ver o quê? O anúncio do conversão extrema que leva para a minha landing page do conversão extrema. Vamos pensar assim, pensa no funil. Nós temos o topo, o meio e o fundo. Sendo com o fundo, o cara está pesquisando o seu produto, serviço, aquela coisa. O meio, palavras bem relacionadas àquilo que você vende. E o topo, o cara inconsciente. O cara que ele quer o benefício que você oferece, mas nem sabe que você existe e nem sabe que existe Google. Beleza? É importante a gente ficar atento no seguinte. Primeira campanha que você vai focar, se você está começando do zero, pouco orçamento, aquela coisa toda. Fundo. Foco em quem quer comprar, quem está no momento da compra. Beleza? Esse é o nosso foco. Então, conversão extrema, curso conversão extrema. O cara que é, sei lá, advogado. Contratar advogado, escritório de advogacia, etc. São palavras academia. Academia, grecioma. O cara que está procurando o seu telefone. O cara que está procurando a sua empresa. Essa é a parada. Mas, nós temos o meio e o fundo. Então, eu crio campanhas na pesquisa separada. Não coloca tudo na mesma campanha de pesquisa. Em que eu chamo lá, campanha, meio. Esse meio é o quê? Quando uma pessoa pesquisa no Google assim, como escolher as melhores palavras-chave do Google. É como colocar a minha empresa no Google. Esse cara, ele não está pronto para comprar a conversão extrema. Mas ele não quer dizer que ele não é um cara ruim para mim. Ele é um cara bom. Então, o que eu faço? Você também seleciona palavras no meio do funil. Palavras que não leva para a compra. Mas, porque muita gente coloca essas palavras no meio de funil para comprar o produto. E não gera resultado. E essa é a parada. E aí, no meio do funil, eu não envio para a página do conversão extrema. Eu envio para quê? Para aquilo que ele quer. Se ele está procurando, quer aprender a anunciar no Google. Qual a melhor palavra-chave? Aquilo que ele pesquisar, ele vai cair num e-book que eu falo sobre isso. Numa aula que eu explico sobre isso. E aí, isso aquece o cara para o segundo momento ele pesquisar o meu produto. E o topo do funil, que eu tenho, inclusive, que eu gerencio, que gera muito resultado em leads, é tipo assim, atrair vendas. O cara nem sabe que o Google existe, nem sabe marketing digital, mas ele quer o quê? Ele quer o benefício que eu ofereço. Isso é o que você ensina, né? É o que eu ensino. Só que ele nem sabe que existe. Então, se muita gente... Tiago, pô, não consigo escalar a minha campanha no Google. Aí, essa é a maneira de escalar. Começa com o fundo. Chegou no topo. Chegou ali. Bateu o topo. Não consegue, sabe? Se está sobrando verba, está na hora de criar uma outra campanha chamada o meio. Meio do funil. Beleza, meio do funil, anunciar no Google. Google Ads, tal, tal, aquela coisa toda. Enfim, eu levo o cara para onde? Para um conteúdo. Aí, você tem que saber assim, beleza. O cara pesquisou isso. Faça a pergunta para você mesmo. O que ele quer ver? Não é o seu produto, não é o orçamento. Não vai gerar resultado. Pode esquecer, mas o que ele tem que consumir? E talvez o resultado, na maioria dos casos, não é imediato. Você está crescendo, cara. Um cara de academia, você pode colocar assim, melhores exercícios para fazer em casa. É um cara que é possível cliente seu, cara. Sim. Mas assim, exercício, como emagrecer, como não sei o que. Ele não está procurando academia. Ele está procurando um benefício que a sua academia oferece. E aí, você tem que aparecer para esse cara. Você pode fazer um e-book. Você pode, enfim, resolver a dor dele, falando inclusive da sua academia nesse conteúdo que você gerar. E aí, nós temos o topo do funil, que é... Pô, será que é possível emagrecer? Será que é possível não sei o que? Comidas saudáveis. E você aparecer para esse cara ainda mais amplo. Então, o meu amplo lá em cima é como atrair clientes. Como vender mais? Como vender mais na minha empresa? Marketing digital. Aumentar seu faturamento. Aumentar seu faturamento. São tudo palavras que, cara, esse cara é quente. Ele só não está no momento de comprar o meu produto. E eu quero que ele me conheça agora. Eu quero que ele conheça, pô, aumentar o faturamento, o Tesla vai ajudar. O Google vai me ajudar. Só que daí eu levo para um conteúdo, aqueço o cara e no segundo momento eu ofereço o meu produto. E nesse momento, você pode oferecer o quê? Um conteúdo em troca, que a galera faz, através de um lead. De um e-mail. Tipo, o cara viu lá, atrair clientes. Aí eu tenho lá um e-book falando, aprenda a atrair clientes com o Google, cara. Deixo o e-mail aqui, ele deixou o e-mail. Ele lê aquele e-book, vê aquela aula. Pronto, esse cara eu já aqueci para ele comprar meu produto futuramente. E eu tenho o e-mail dele para oferecer meu produto. Então, eu usei a pesquisa para um cara ultra relevante. Só que ele nem sabia que eu existia e nem sabia talvez que o Google existia. E eu tenho o e-mail.